Em Céu e Inferno, Troca de Almas, o purgatório de uma detetive está preso no corpo do suspeito de um de seus casos. A policial Mochizuki Ayako é determinada e, muitas vezes, inflexível diante de seu rígido senso de justiça. Em um de seus casos no qual trabalhou incessantemente para investigar um assassinato atribuído ao psicopata Idakaruto, a ordem de prisão muda completamente o jogo. Assim que ela manda deterem o serial killer, a alma de Ayako é trocada de corpo com o dele.